Já o Bitcoin, ele assegura através de um mecanismo de você, cara, eu tenho um dólar, para eu passar esse dólar para alguém, eu vou ter que abrir mão dele. E aí o sistema, de forma inteligente, através da criptografia, ele consegue assegurar, Augusto está abrindo mão desse um dólar e transferindo esse um dólar para essa pessoa deste endereço. Então isso é a blockchain do Bitcoin, essa é a tecnologia. Até 2008, a internet era uma terra sem lei, onde você tinha dados infinitos e duplicados ao infinito. Fotos. Com o Bitcoin, então, você conseguiu agora travar dados únicos dentro de uma rede e assegurar cada propriedade e cada pessoa e cada carteira tendo essa propriedade. Acontece que com o Ethereum, agora você não usa só dados de dinheiro como representação de um dinheiro. Agora você cria um JPEG, uma imagem, você cria um código dentro da blockchain, você coloca essa foto dentro da blockchain e você assegura, só existe uma unidade dessa foto. Então eu tenho a propriedade, eu que tenho a chave privada, sou a única pessoa no mundo que pode assistir essa foto. E se eu quiser passar essa foto, eu vou cobrar para outra pessoa, o pessoal me paga R$50 e eu mando a foto para ela. Quando eu mandar essa foto para ela, eu perco essa foto, eu não posso mais ter essa foto, porque eu estou mandando um arquivo dentro da blockchain, entendeu? Isso são os NFTs.